Hey ho pessoal, o vídeo de hoje é... Hey ho pessoal... É pá! Agora sim. Hey ho pessoal... O vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vos vou mostrar aquilo que vocês mandaram para a minha P.O. Box. É o primeiro vídeo que faço destes assim no canal. Portanto, comentem cá em baixo o que é que vocês acham disto. Vou começar por vos mostrar... Prontos, o primeiro que eu recebi foi este aqui. Era um envelope da MTV. Para quem não sabe, eu tive a oportunidade de viajar até Milão para ir assistir aos MTV Rock Music Awards. E eles enviaram umas coisinhas aqui para o apartado. Foi... Ah, é verdade, eu gravei tudo lá. Por isso, se vocês quiserem ver, vai estar aqui no canal e está a passar aqui nos cartões. Eles mandaram duas t-shirts destas a dizer MTV Milão. Mandaram também dois sacos assim destes. Aqueles sacos tipo assim. E também mandaram... Só que eu abri logo. Foi por isso. Que eu não encontro. Umas daquelas coisas que eu pôro ao pescoço a dizer MTV. Vamos então abrir... Ah, está aqui. Mandaram estas coisinhas assim para pôr assim ao pescoço. Portanto, obrigado a MTV. Foi uma experiência brutal. Foi a melhor experiência da minha vida até agora. E obrigado a vocês também. Porque se não fossem vocês, eu nunca teria viajado até Milão. Portanto, obrigado pessoal. Então, vamos abrir este aqui. Que são... Eu ainda não abri. São as camisolas dos Dool. Então... Os lábios... Ok... Ah, também tenho direito a coisa autografada e tudo. Ok, vem assim com os nossos autógrafos do canal Dool. Que é o meu outro canal que tenho aqui no Youtube com outros Youtubers. E tenho então aqui a suete preta. I'm downloading you. E tenho também a suete branca. Sendo que aquela é com capuz. Ok, eu vou já vestir uma delas. Vamos então abrir este. Que é... Da Mariana Bento. E eu aposto que são desenhos. Por causa deste tubinho assim. Eu não tive artes visuais, mas eu... Diz, espero que gostem. Ok. Deve ser também para o meu irmão. Pena eu montar aqui para poder abrir isto comigo. Ok. Ok, também tenho aqui uma coisa escrita no fundo. Ah, é um bilhete. É um bilhete. Peraí, e o bilhete? Já vai ver o que é que o bilhete diz. Depois digam o que acharam. Beijinhos. E tem aqui depois o Twitter dela. Obrigado, Mariana. Ok, vou-vos mostrar. É assim um desenho meu e do meu irmão. Muito fixe. A sério. Obrigado. Os detalhes da barba e isso tudo. Obrigado, Mariana. Vamos então passar para o próximo. Olha, vou abrir já esta caixa. Ah, chocolates. Quem é que mandou isto? Desculpem. Foi a Ana Beatriz Oliveira. Que mandou. Ok. Chocolates. Obrigado, Ana. Chocolates. Ah, pulseiras dos Minions. Brutal, meu. Vou ler. Ela deixou também aqui um cartãozinho. Um postal. Eu vou ler. Ah, e a nossa fotografia. Conhecia. Isto foi na Comic Con. Um postal de Feliz Natal. Ela mandou isto no Natal. Olá, chamo-me a Ana Beatriz Oliveira. Tenho 12 anos e sou de Val de Coimbra. Estou a enviar-vos estes presentes para demonstrar a admiração que tenho por vocês. Mandou as pulseiras dos Minions para o João porque sei que ele gosta muito dos Minions. E dou-lhes para o Nelson. Ah, significa que isto é para o meu irmão. Não. Não, não me mandou. Estou a brincar. A gente partiu. Espero que gostem. Já tive o prazer de conhecer o João na Comic Con e mando-vos uma foto para saberem quem eu sou. Desejo-vos um bom Natal e um Feliz Ano Novo. Obrigado, Ana Beatriz. A sério. A sério, obrigado. Obrigado por tudo. Uau, a sério, não estava nada à espera. O último, que é esta prenda que é de família. Eu ainda não abri, portanto, vamos lá abrir. Eu não gosto quando querem ficar com o papel. Ah. É lá. É uma mala da Lacoste. Ah, sei, não sei se consigo ver bem. Uma mala da Lacoste. Isto parece aquelas malas que as gajas usam para pôr o cãozinho aqui dentro, tipo, com os filmes. Ah, what the fuck? O que eu fui dizer? Ah, é uma mala da Lacoste com... Ok, tem um perfume cá dentro. Vou... Perfume. Ok, o perfume é de... Le... 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 Issey Miyake. Issey Miyake. Não conheço. Le... É muito bom o meu francês. Vamos lá ver. Uh, cheiro à mar. Cheiro à Odisseia. Uh, vou andar a enxergar a baleia. Ui, gosto. Gosto de cheirar a camarão. Uhum. Ok, vamos ver. Este aqui é... Ah, é um gel de banho também da Issey Miyake. É sim, Issey Miyake, se verem a ver este vídeo e quiserem continuar a enviar cenas... Vamos cheirar o gel de ducha. Cheira bem, bem. Cheira... Está fixe. Obrigado também, madrinha. Obrigado. Olha, assim, cãozinho não ladra. Cão que ladra não morde. Shhh. Shiu. Ok, assim, nos despedimos ao som de um cão a ladrar. Pois é. Pois bem, pessoal, foi este o vídeo da P.O. Box. Se vocês quiserem mandar alguma coisa, podem-nos fazer para... Apartado 95 8700-999 Olhão. Acho que é fixe nós partilharmos aquilo que vocês nos enviam. E obrigado pelo carinho que vocês têm. A sério, obrigado por isto tudo. Já agora, pessoal, se quiserem adquirir as t-shirts do... Podem fazê-lo. O link vai estar aqui na descrição. Portanto, vão lá comprar a vossa t-shirt ainda, se não encomendaram. Vemos então no próximo vídeo, pessoal. Tchau.